Chegamos aqui no lugar, vamos fazer uma pescaria aqui, uma pescaria de uma hora e meia ligeirinho, ver o que nós tira para vocês, pescaria de piau, vou deixar o molinete armado para ver se bate alguma coisa com um peixe vivo, e é isso aí, acompanha aí, parece que engaixou, sai, sai, um piauzinho, piauzinho, esse aqui não vamos levar, pegar mais, pegar mais, e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Amém.